Está no ar o Alocetesb, o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a gestão de resíduos sólidos no Estado de São Paulo e os índices de qualidade em relação aos aterros. Esse é um tema fundamental previsto inclusive na Política Nacional de Resíduos Sólidos na Lei 12.305 de 2010. E o Estado de São Paulo tem uma preocupação muito grande com os seus aterros, com os aterros dos nossos 645 municípios para que eles possam permitir uma qualidade de vida adequada nas cidades. Nós vamos verificar hoje pelo inventário publicado pela CETESB que nós temos 97,8% de gestão adequada de resíduos sólidos no Estado de São Paulo. Esse número é motivo de comemoração e de alegria para todos nós. Se nós formos comparar com o Brasil, no Brasil ainda temos mais de 50% de gestão inadequada de resíduos e portanto de lixões. Também um outro dado importante, o Estado de São Paulo não tem lixões. Ele tem aterros, aterros controlados e aterros adequados e inadequados. A CETESB também é bem exigente no que diz respeito aos critérios para esses aterros, pois ela leva em conta notas de 0 a 7, são considerados inadequados e só a partir de 7,1 nós temos os aterros adequados. No dia de hoje nós vamos abordar esse assunto com duas pessoas que conhecem muito desse tema. Estamos de volta com a LOCETESB e hoje o nosso assunto é a gestão de resíduos sólidos no Estado de São Paulo, voltada em especial para a questão dos nossos aterros. E para isso nós temos uma convidada muito especial, que é a Heloísa, a Maria Heloísa Assunção, mas para nós ela é a Helo, lá na CETESB. E ela é engenheira civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Ela tem especialização em administração mercadológica pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalha na divisão operacional que é ligada ao controle das fontes de poluição e impacto ambiental. Essa é uma área ligada à nossa diretoria de impacto ambiental e que dá suporte também para a diretoria de controle. Ela atua há 37 anos na área ambiental, coordena a elaboração do inventário estadual de resíduos sólidos. É muito bom recebê-la, Helo, para falarmos de um tema que é tão importante para o nosso Estado e que tem sido demandado há vários anos. Nós sabemos que desde 1997 a CETESB tem apresentado essas informações anualmente. Esse também é um termômetro bom para que nós possamos, na verdade, acompanhar o andamento da gestão de resíduos no Estado. E no último inventário, que é recém publicado, e acho que é importante colocar para vocês que os inventários são publicados relativos ao ano anterior. Então, o inventário publicado agora é relativo ao ano de 2019 e traz todos os dados. Ele reflete, na verdade, os dados do ano anterior. Com base nesse relatório, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando como está a situação atual da gestão de resíduos sólidos no nosso Estado. Nós podemos afirmar que o Estado de São Paulo está mais verde? Antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouco sobre o inventário, uma coisa que eu vejo há vários anos e gosto muito. Então, a gente pode sim dizer que o nosso Estado está mais verde. E eu vou explicar para vocês por que a gente pode dizer isso. Então, realmente, há 23 anos que a gente publica o inventário. E no inventário, a gente tem uns índices que refletem as condições da disposição final dos resíduos sólidos, seja em aterro, seja também a compostagem. E esses índices, eles são o índice de qualidade de aterro de resíduos, o índice de qualidade de aterro de resíduos em valas e o índice de qualidade de usinas de compostagem. Eles têm um modelo, um formulário modelo que é preenchido pelos técnicos das agências ambientais, das 46 agências ambientais, por ocasião das vistorias que fazem nos aterros e nas usinas de compostagem. Então, esses índices, eles variam de 0 a 10, né? A nota. De 0 a 7, a gente considera como inadequado. E considerando como inadequado, ele tem a cor vermelha para nós. E de 7,1 a 10, eles são adequados. E os adequados têm a cor verde. Então, o que eu vou contar para vocês vai permitir que vocês verifiquem que realmente a gente pode dizer que o nosso estado está se tornando cada vez mais verde, né? Então, no ano de 2019, nós tivemos somente 29 municípios enquadrados como inadequados, com o seu I.Q.R. inadequados. Dos 645, ou seja, corresponde a 4,5% dos municípios. Isso é um resultado muito positivo, né? E como a Sarah falou, também os 97,9% dos resíduos, eles estão dispostos de forma adequada. E a gente teve uma evolução muito grande nesses 23 anos. Se a gente considerar o início lá em 97, nós tínhamos 18 vezes mais aterros inadequados. Hoje, a gente tem, na verdade, são 29 municípios dispondo de forma inadequada, mas são 28 aterros inadequados. E nós tínhamos em 97 mais de 500 aterros, municípios dispondo em aterros inadequados. Ou seja, era um estado pintado de vermelho, né? Completamente o inverso do que a gente tem hoje. Luísa, eu acho que vale a pena mencionar para quem está nos assistindo hoje, por que um aterro é considerado inadequado, né? Porque as pessoas confundem muito essa questão com o lixão, né? Então, nós temos lixão no estado de São Paulo. Qual é a diferença entre esse aterro inadequado e um lixão? Então, o nosso aterro inadequado, muitas vezes, como aquela avaliação é feita no dia que é feita a vistoria, ele pode estar inadequado naquele momento, porque ele não teve um recobrimento dos resíduos, ele não estava com controle de portaria, mas não significa que ele é um lixão. Ele pode estar com alguns problemas operacionais, pode ter chovido muito, o controle ali do chorume não estava tão bom, mas ele não é um lixão. O lixão é aquela disposição inadequada diretamente sobre o solo, sem nenhum cuidado, né? Então, é aquele depósito que às vezes acontece até ali no próprio terreno, baldio, próximo, etc., que acaba se tornando um lixão. É diferente aquilo que a gente considera como um aterro inadequado, que ele pode estar até momentaneamente com uma operação inadequada, né? Então, essa é a diferença. É, eu acho que isso é interessante para as pessoas entenderem, né? Que no lixão você não tem um licenciamento. Então, nesse caso, não há um acompanhamento do órgão ambiental. Pelo contrário, é simplesmente um terreno onde as pessoas vão e colocam seus resíduos. E isso pode ser muito problemático, né? Para o meio ambiente e para as pessoas. Extremamente, extremamente. Mas eu também acho interessante você colocar um pouco das ações que são realizadas, né? E são desenvolvidas, no caso da CETESB, para essa melhora na qualidade do IQR. Aqui até tem uma questão da nota, né? Que ela passou de 8,6 em 2018 a 8,8 no ano de 2019. Também é importante para você que está acompanhando saber que é muito difícil mudar essa nota, né? Porque nós estamos, assim, praticamente chegando a um resultado máximo. Então, cada pontinho desses que aumenta faz uma diferença muito grande, né? Em termos práticos. Mas acho que é interessante saber das ações e... Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. Na verdade, essas ações, elas não mudaram só esse aumento aí de 2 décimos na nota média do ano passado, do ano de 2018 para 2019. A gente tem ações aí que já vêm até a mais longo prazo. Nós temos uma ação de fiscalização muito efetiva ali pela CETESB, né? E com muitas vistorias, né? A gente teve no ano de 2019 mais de 1.400 vistorias. Também algumas autuações, advertências, por volta de 200 advertências, multas, cerca de 100 multas e 11 interdições. Além dessas ações, nós temos também a orientação aos municípios de como deve operar o seu aterro. Então, é uma parte de fiscalização, mas também uma parte de ensinar realmente quais são os problemas, etc. Temos também várias políticas públicas voltadas à questão dos resíduos sólidos. Nós temos recursos que vêm tanto de fundos que são o FEIDRO e o FECOP. Esses fundos, eles podem ser utilizados, por exemplo, para aquisição de equipamentos, como os pás carregadeiras, caminhões coletores, tratores de esteira, ou também para a elaboração dos planos de resíduos. Então, assim, é um recurso muito bom que já vem há muitos anos e ainda continua disponível. Fora isso, a gente também teve um programa que chamou o Programa de Aterro em Valas, que já se encerrou em até 2008, mas serviu para que os pequenos municípios que tinham a produção até de 10 toneladas dia obtivessem recursos e orientação para implantar os aterros em valas, que são o quê? São aterros mais simplificados, que não precisam de manta e que então são aterros que têm uma operação mais simples também. Eloísa, desculpe interromper, mas eu acho que em relação a esse tema é interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que o aterro em valas é pior do que o aterro sanitário, ou seja, que seria sempre um ponto, vamos dizer, intermediário para se chegar no aterro sanitário, quando não necessariamente isso vai acontecer. Acho que é bom colocar. É, é assim, na verdade os aterros em valas, eles são para pequenas quantidades de resíduo, eles têm lá as dimensões corretas dessas valas, não necessita realmente da impermeabilização, mas tem lá uma necessidade que o solo tenha um teor de permeabilidade determinado, etc. Mas ele tem toda a segurança, vários trabalhos já foram feitos monitorando inclusive esses aterros e a gente tem inclusive normas também que falam dos aterros de pequenas dimensões. Então tudo isso tem uma base realmente científica que dá segurança para a sua utilização, mas para pequenas quantidades de disposição de resíduos, não para as grandes quantidades que realmente você precisa de vários cuidados adicionais. Eu queria só complementar um pouquinho, dizendo de mais dois programas que eu também acho muito importante, que é o programa que houve, que foi o programa Lixo Mínimo, que ele vigorou entre 2007 e 2011, e onde a gente intensificou muito a fiscalização e teve até uma mudança, que depois eu vou poder contar para vocês, talvez, que vários aterros deixaram, vários municípios deixaram de ter seus aterros e preferiram até colocar em outros aterros mais operados, mas foi fruto de uma ação intensa nossa de fiscalização. E também temos um programa que chama Município Verde Azul, onde uma das diretivas é voltada a resíduos sólidos. E as notas que são dadas para os municípios, um dos itens leva em consideração a nota do IQR e também se os aterros têm um monitoramento, um auto-monitoramento. Então, assim, também tem plano de gestão de resíduos, tem vários fatores. Então, assim, é uma série de ações que o Estado de São Paulo tem tomado, continua tomando e que levou a bons resultados, né? Onde a gente sempre teve essa busca da eliminação dos lixões. Eu diria que a gente chegou a essa meta e estamos muito bem aí nessa questão. É, isso é muito interessante, porque qualquer ação do ponto de vista de gestão de resíduos não é imediata. Eu não posso implantar hoje e esperar um resultado amanhã, né? E no caso, a nossa lei, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos é somente do ano de 2010, mas desde 1978 a CETESB já vinha se preocupando com essa questão, o que mostra, né, como o Estado de São Paulo tem se posicionado, como os governos do Estado de São Paulo têm essa preocupação com a gestão de resíduos. Então, não é à toa que nós atingimos esses patamares. E eu até gostaria que você falasse um pouco, porque eu sei que o inventário, esse último de 2019, tem uma novidade, né? Que é o estabelecimento novo do índice de qualidade das estações de transbordo, que é uma coisa nova, já é um avanço em relação a todo esse trabalho. E ele demonstra que 93 estações de transbordo, elas são oriundas da coleta pública, né? Então, como que está a situação nessas estações de transbordo? E qual é a função delas, né? Como elas operam? Por que ter uma estação de transbordo? Então, aquilo que eu estava contando para vocês, na medida que a gente intensificou as ações de controle, a fiscalização, alguns municípios passaram a não ter mais os próprios aterros. Eles estavam sofrendo fiscalização, estavam inadequados, passaram a dispor os seus resíduos em outros aterros, em condições mais favoráveis. Só que algumas vezes, esse resíduo, ele exige o transporte para distâncias maiores. Então, muitos municípios, para otimizar essa parte de logística, acaba tendo a transferência dos caminhões coletores para carretas de maior capacidade para poder levar esse resíduo para os outros, para os aterros. E essa transferência é feita nas estações de transbordo. Então, a gente começou a perceber que estava havendo uma melhoria na qualidade dos aterros, mas existiam vários transbordos em condições inadequadas, né? Então, criamos esse índice, que é o Índice de Qualidade de Transbordo, aonde a gente avalia os fatores que a gente acha mais importantes para uma estação de transbordo, tais como impermeabilização, cobertura, etc. E também passamos a dar notas e tem intervalos, que são os mesmos intervalos do IQR, que seria também do 0 a 7, inadequado, e de 7,1 a 10, como adequado. E das 93 estações de transbordo que a gente tem, nós temos que 67 estão em condições adequadas, né? E corresponde a 72% dos transbordos, temos 26 em condições inadequadas. E dos resíduos do Estado, só 14% dos municípios têm estações de transbordo. Mas, ao mesmo tempo, corresponde a cerca de 47% do resíduo gerado que é transbordado. Eu acho interessante, né? Porque essa preocupação com o todo. Nós temos que pensar que há um processo na gestão de resíduos, né? E não é simplesmente levar o resíduo para o aterro. Então, muitas vezes, vai ser necessário uma estação de transbordo. Daí, porque é muito interessante que a CETESB tenha pensado em levar em conta também a qualidade dessas estações. Isso também demonstra que nós estamos avançando no Estado, já que mais de 60 estão em condições adequadas, né? E vai poder ser monitorado no próximo ano também, né? Uma outra coisa que as pessoas têm curiosidade, e aqui a gente não quer fazer um spoiler no inventário, porque o nosso convite é para vocês procurarem esse inventário no site da CETESB, acessarem o inventário. Ele teve uma modificação no formato, na forma de colocar as informações esse ano, está até mais simples, né? Mas nós queremos saber também que tipo de informação está no inventário, né? Onde que ele está disponível e qual é a composição desse inventário, de fato? Então, esse inventário agora de 2019, realmente ele teve um novo formato gráfico, feito por uma pessoa especializada, e ele contempla as informações de 2018 e comparando com 2019. Ele é composto por cinco capítulos, basicamente. Seria um capítulo que é o da introdução, uma breve introdução, depois a gente tem a metodologia, onde a gente conta realmente quais são esses índices, esses intervalos, como que a gente faz o cálculo estimativo da geração de resíduos, que é feito por um per capita em função do tamanho do município, e também quando que é inadequado, adequado. Então, a gente conta um pouquinho qual é a metodologia que a gente adota no inventário. Além disso, a gente tem um capítulo que a gente fala da situação dos municípios. Então, nesse capítulo da situação dos municípios, a gente fala do IQR, do índice de compostagem, do IQC, e do índice de transbordo. E a gente fala quantos municípios estão adequados, quantos estão inadequados, a gente compara 2018 com 2019 e coloca uma listagem com uma espécie de um ranking dos municípios em relação à nota. Então, coloca em ordem decrescente as notas. Você vai ter os municípios ordenados das melhores notas para as piores notas. Isso é o que tem nesse capítulo. Fora isso, a gente tem um capítulo onde a gente conta essas ações que a gente já adotou e que a gente continua adotando em relação à gestão dos resíduos. E temos a conclusão, que é uma conclusão onde a gente fala todos os resultados que foram obtidos. Além desses cinco capítulos, a gente tem o anexo. No anexo, a gente tem um mapa onde existem os limites das UGRs com os municípios pintadinhos lá, de vermelho ou de verde, isso para o IQR. Então, aqueles que estão em condições adequadas estão pintados de verde, os inadequados pintados de vermelho. Temos também uma listagem dos municípios, tanto com o IQR, tanto com o IQT, com o IQC, em ordem alfabética. Porque como nós temos 645 municípios, a gente achou que isso simplificaria a busca do município. Temos uma comparação por UGRI do ano de 2018 com 2019 para o IQR e a situação por UGRI do IQT. E, finalmente, temos uma coisa que eu acho muito interessante, que outros estados até se interessam, que é o questionário padrão, que é o questionário que a gente utiliza para avaliar o IQR, para avaliar o IQR Valas, para avaliar o IQC e para avaliar o IQT. E onde tudo isso está disponível? Isso está disponível no site da CETESB, em resíduos, resíduos sólidos, resíduos urbanos. E lá dentro tem o capítulo que fala das informações da introdução, onde a gente tem aí um histórico dessa gestão dos resíduos. Tem um outro que mostra os relatórios, então você tem acesso a todos os relatórios, inclusive os relatórios dos anos anteriores, ele contempla também um histórico de notas aí desde 2011 e uma análise anterior ainda a esse período. Esse novo inventário, a gente se ateve mais a fazer essa comparação de 2018 e 2019, mas esse histórico, ele não se perdeu, ele pode ser consultado nos demais. O que a gente tem também no site, que eu acho muito interessante? Nós temos um mapa dividido por UGRs, por Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que você escolhe a UGR, seleciona o município, seleciona o ano, e você tem acesso às planilhas de avaliação e às fotos, tanto do aterro quanto daqueles que têm transbordo. Então, isso serve para que o gestor do aterro saiba exatamente quais são os fatores que eles não foram bem avaliados e, eventualmente, possam até corrigir essas falhas. É bem interessante o formato e também a preocupação que o Estado de São Paulo tem em poder compartilhar isso com os demais Estados brasileiros, porque realmente a condição é muito diferente. Eu me lembro, a coisa de 15 anos, eu recebi um convite para falar na Universidade de Oxford sobre gestão de resíduos sólidos. E, à época, eu fiz uma comparação, né, eu lembro bem do mapa que vocês utilizam no inventário, colocando a condição do Estado de São Paulo versus a condição brasileira. E é muito diferenciado. O Estado também tem essa preocupação de compartilhar com os demais Estados. Então, todo esse material fica à disposição para que possa ser utilizado por outros Estados. Bem, passou muito rápido o tempo, mas nós vamos já para a nossa última questão aqui, fechando, né? E eu acho que é uma questão muito atual, que diz respeito ao nosso contexto atual. Aterros, né, eles têm uma vida útil, eles têm um tempo que pode ser utilizado. E eu acho que é importante pensar se nós devemos partir para outras tecnologias, né? Isso está no radar da CETESB, como que nós vemos essa questão das novas tecnologias? Uma vez que, muito embora o Brasil seja um país de extensão territorial, quanto menos áreas nós utilizarmos para a colocação dos resíduos, melhor. Agora, elas deixariam, né, se nós utilizarmos para aterro, elas deixariam de ter uma outra destinação simplesmente para colocar os resíduos. Então, será que tem outras possibilidades hoje? Com certeza. Então, assim, primeiro a gente tem já uma política nacional de resíduos sólidos, uma política estadual. Na política nacional, no artigo 9, ele também faz uma espécie de uma priorização em relação ao gerenciamento dos resíduos, aonde os aterros realmente, em aterros, deveriam ser colocados somente o que a gente considera de rejeitos. Então, seria não gerar, minimizar, reciclar, reutilizar, né, reutilizar, depois reciclar. Então, assim, e tem o tratamento. Então, assim, é fundamental, nesse momento, a gente, além desse controle para os aterros, a gente mudar um pouco a ordem das coisas e que o resíduo possa ser considerado um produto, ele possa ter um tratamento e a gente já tem no mundo várias formas de tratamento desses resíduos. Recuperação energética, então tem as unidades de recuperação de energia, nós temos o CDR, que é o combustível derivado de resíduos, temos o tratamento mecânico biológico também, que gera gases que podem ser reaproveitados. Então, tem uma série de várias tecnologias que a gente já tem disponível e o Estado de São Paulo também já tem operando, em fase de licenciamento, várias dessas tecnologias. Então, é fundamental e muitas vezes, para você poder ter essas tecnologias, como você precisa de uma quantidade maior de resíduos, também é muito importante que os municípios façam os arranjos regionais. E a CETESB está muito focada nessa atuação, tanto dos arranjos regionais, como também das novas tecnologias. E acho que é o futuro nosso aqui e a gente já tem caminhado nesse sentido. Heloísa, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação nesse programa de hoje, de cumprimentá-la pelo trabalho de tantos anos nessa área. A CETESB é, na verdade, composta de pessoas e são essas pessoas, como a Heloísa, que fazem a diferença e que nos propiciam ter essa condição ambiental no Estado de São Paulo. As novas tecnologias estão no nosso radar. Recentemente, houve a publicação de uma resolução pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, falando especificamente do CDR, que é o combustível derivado de resíduos. Nós temos também essa visão da própria economia circular, então, alguns processos produtivos. Eu ressalto aqui muito a questão do próprio etanol, onde na produção, nas usinas de cana, você tem ali uma biomassa que pode ser destinada também para geração de energia. E isso propicia uma diminuição daqueles resíduos, então, que efetivamente irão para os aterros. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua participação e cumprimento pelo excelente trabalho desempenhado e desenvolvido à frente dessa área tão relevante da CETESB. Eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui, poder contar um pouquinho esse trabalho, que a gente realmente faz com muito amor e ver os resultados, o que é muito importante também. Muito bom. Obrigada. Estamos de volta com a Alô CETESB. Nesse dia, falando sobre a gestão de resíduos sólidos no estado de São Paulo, em especial a questão dos aterros. E para falar desse tema, nós recebemos hoje o Luiz Sérgio Akira Kaimoto. Ele, que é engenheiro geotécnico, é especialista em projetos de barragens, minerações, obras de risco e atua na área de resíduos sólidos e meio ambiente há mais de 30 anos. Tem sido consultor de vários organismos, como o Banco Mundial, o próprio IBAMA, órgãos ambientais privados, órgãos governamentais e órgãos privados no Brasil e na América Latina. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para nós é importante também mostrar essa visão do setor privado, como está a gestão de resíduos sólidos do ponto de vista do setor privado. E Luiz, pelo seu histórico, você tem essa atuação que é direta em resíduos sólidos, é uma atuação bastante reconhecida, inclusive no mercado. E esse é um assunto que diz respeito a todos nós. No momento atual, em que nós estamos numa fase de pandemia, inclusive eu gostaria de reforçar para vocês que nós estamos sem máscara, mas mantendo a distância para segurança e não contaminação pela Covid, eu queria te perguntar qual a importância da correta gestão de resíduos sólidos, em especial neste momento histórico atual de pandemia do coronavírus. Perfeito. Bom, primeiro, Patrícia, obrigado pelo convite, é uma honra enorme, quer dizer, no fundo, inclusive nesse histórico de 30 anos de atuação, foi muito em paralelo com a própria CETESB, a origem foi aqui no estado de São Paulo. E falando em pandemia, eu acho que é muito oportuno, porque essa pandemia, no fundo, ele reforça e volta a ressaltar a importância da gestão, da correta gestão de resíduos sólidos nas questões de saneamento básico. Só para poder exemplificar muito bem historicamente, por exemplo, um dos grandes casos históricos que se tem é a própria peste bubônica, que no século XIII divastou toda a Europa, um terço da Europa, com cerca de 25 milhões de vítimas e mais de 100 milhões de vítimas em toda a Eurásia. E o fundamento e a origem básica, a causa básica, foi a questão de deficiência de gestão de resíduos no saneamento básico, onde os resíduos daquela época, inclusive em toda a Europa, eram lançados nas vias públicas, tanto resíduos quanto dejetos, criando um ambiente totalmente insalubre, que propiciou uma propagação exponencial do vírus e com seus transmissores veiculados, que eram roedores e insetos. Isso fez e gerou toda essa devastação. E aí, isso acabou modelando uma série de atividades de saneamento básico, não só dos resíduos sólidos, mas, consequentemente, de esgotos, etc., a importância da água tratada, como também outras questões de melhoria de salubridade. Junto com isso, e reforçando isso, no caso do Estado de São Paulo, e ainda mais nesse período, ele potencializa a importância, então, da gestão, que a CETESB sempre tem atuado de uma forma muito firme, e é importante salientar também o trabalho de tratamento de todo o resíduo de saúde que é gerado no município, na região metropolitana, de uma forma extremamente correta, ainda mais com os resíduos hospitalares que estão sendo gerados nesse período de pandemia, incluindo os próprios hospitais de campanha, e, além do mais, as próprias dificuldades de gestão dos próprios resíduos domiciliares, onde não se tem a possibilidade de uma segregação direta dos resíduos que vêm de todas as casas, inclusive por risco de contágio. Então, tudo isso exacerba e, no fundo, potencializa a importância da correta gestão de resíduos como componente fundamental de segurança da saúde pública e da limpeza pública. Está certo, Luiz Sérgio. Eu acho que você trouxe alguns elementos históricos muito importantes. Realmente, nós muitas vezes pensamos que o fato de deixar o lixo, vamos dizer assim, não tecnicamente, mas o lixo na porta de casa para ser retirado, elimina esse problema. E, no passado, houve muitas doenças decorrentes dessa má gestão de resíduos. Talvez hoje, como nós temos uma gestão adequada, nós não conseguimos nem mensurar o que poderia ser essa situação atual de pandemia, caso não tivéssemos essa gestão adequada de resíduos. E acho que esse é um ponto interessante. Você tocou também na questão da pandemia em relação aos hospitais de campanha. E é importante que todos saibam que a CETESB acompanhou o licenciamento dos hospitais de campanha e previu, inclusive, cláusulas para que, após o encerramento do hospital, todos os resíduos, inclusive do ponto de vista da própria construção do hospital, fossem destinados adequadamente. Dada a preocupação que nós temos com esse tema, né? A pandemia que foi, e juridicamente pode ser classificada como um verdadeiro desastre ambiental, não pela doença em si, mas um desastre decorrente de zoonose, justamente porque nós vamos ter efeitos para as pessoas, para o meio ambiente, e, enfim, tudo isso tem que ser considerado também na gestão de resíduos, né? E eu volto aqui para uma questão que eu tratei com a Heloísa, mas que eu acho que vale a pena retomar com você, que trabalha no setor privado, né? Que nós percebemos, sim, uma melhora na destinação dos resíduos no nosso estado em especial, já que nós estamos falando mais aqui de São Paulo. Mas, essa melhora, ela talvez não devesse implicar em se abandonar aquela ordem de prioridades estabelecida na política nacional de resíduos sólidos e também na política do estado de São Paulo, na própria política estadual de resíduos sólidos. Então, qual é a sua visão em relação a isso, né? A ordem, por exemplo, que fala em minimização, redução, reciclagem, tratamento de resíduos, como relacionar isso com a gestão de resíduos nos aterros? Perfeito. A pergunta é excelente. No fundo, só resgatando um pouco até dessa participação conjunta em todas as ações, tem a questão do ateu sanitário, que foi bem abordado pela Heloísa e bem, no fundo, pontuado, e os indicadores são claros e refutáveis. E esses indicadores nos demonstram, de uma forma clara, a forte atuação e todo o produto dessa gestão da CETESB em todo o estado de São Paulo. Então, se há cerca de duas décadas atrás, se tinha um percentual de aterros não lixões, de aterros controlados, até, no fundo, em sua grande maioria, hoje, o percentual que se tem é alguma coisa inferior a 3%, que brevemente ele vai ser totalmente eliminado. Para que isso pudesse acontecer, os aterros sanitários, que são pauta desse inventário e dessas avaliações, são protagonistas de todo esse processo de reversão, e são unidades que foram criadas justamente para que houvesse a proteção de todos os meios ambientais que possam estar em contato com os resíduos sólidos, quer sejam o próprio solo, as águas subterrâneas, superficiais, o ar e todo o meio biótico e de entorno na área de influência do ateu. Falando um pouco, como consultor do Banco Mundial e como brasileiro, é com muito orgulho que eu acho que a gente tem que colocar, e a CETESB foi protagonista de tudo isso, as tecnologias e as técnicas que hoje são utilizadas em ateus sanitários são as mais modernas e as mais avançadas de todo o mundo. E a CETESB tem uma participação definitiva. Então, os ateus sanitários são empreendimentos que têm um sistema de proteção complexo e completo, tanto em termos de proteção de toda a fundação, com impermeabilizações múltiplas, com mantos de polietileno, e a nossa argíblia, que é extremamente competente, diferentemente de solos de outros países, de outros continentes. Junto com isso, o sistema de drenagem interna, toda a gestão operacional e de fechamento e assim por diante. Como bônus de boa conduta, de boa operação e de uma implantação e gestão segura, no fundo, cada camada, cada célula de compartimentação do aterro e o próprio aterro, eles acabam se tornando biodigestores anaeróbicos perfeitos. Então, toda a matéria orgânica que é inserida no aterro sanitário, ele se converte, o aterro permite que se converta em líquidos e gases. E hoje, por bônus, todos esses efluentes gasosos, eles são subprodutos que geram oportunidade para que eles sejam captados, capturados, e são usados para geração de energia limpa e renovável, tanto em termos de geração direta de energia elétrica que está abastecendo, e nós temos aqui no estado de São Paulo as maiores usinas termoelétricas com motores ciclotos do mundo, mas isso não basta. Ele gera outras oportunidades e todos esses avanços tecnológicos estão nascendo aqui no estado de São Paulo. Então, há empreendimentos em que não só a geração de energia com o próprio biogás do aterro, como a constituição de biocombustível, com biometano. E outra, a própria geração está evoluindo de tal forma que os motores estão se adaptando para não usar somente o biogás, mas o próprio biometano e a eficiência se otimiza, o controle de emissões atmosféricas se otimiza e assim por diante. E isso gera, dentro do próprio aterro, um ciclo ambiental e da matéria e de energia quase completo. E por que o quase? Porque do meu ponto de vista, só isso não basta. E essa é a visão da CETESB. Quando se fez planos diretores iniciais e estratégias da CETESB de como reverter o cenário do estado, se entendeu que era fundamental cercar e dar segurança nos dois polos de limpeza pública. A boa coleta, tirando essa questão de risco, de pandemia, etc., e de influência direta com os usuários, e uma destinação final totalmente segura. A partir desse instante, há microciclos que são fundamentais. Então, atividades de triagem que contemple a retirada de resíduos recicláveis e a coleta seletiva, assim como a triagem de outros resíduos comerciais, industriais, etc., e que potencializa ações como de logística reversa, de mandatura reversa, que hoje são realinados no estado de São Paulo. Então, há manufaturas de resíduos, como geladeiras, computadores, o próprio celular, e há metas de restituição dessas matérias dentro do ciclo produtivo. Então, acho que nada mais nobre, nada mais correto para tudo isso. Mas isso não para aí. Eu acho que, além dos próprios resíduos recicláveis que vêm de coleta seletiva, etc., há ações hoje concretas, e aconteceu na semana passada, a Patrícia participou e chancelou isso, e isso é uma oportunidade única, de, com a triagem de resíduos brutos diretos, se possa, com essa segregação, se potencializar esses resíduos em conjunto com a inserção de outros resíduos e dos potenciais, como industriais, etc., de tal forma que esse resíduo, ele possa ser visto hoje como uma oportunidade de combustível derivado da forma mais bruta, e ficaria a solução perfeita. Então, basicamente, eu acho que a segurança que foi dada em termos de coleta e destinação, e essa oportunidade, eles estão gerando e alavancando a construção de outras tecnologias, que estão, por um lado, nascendo e aproveitando iniciativas de outros países, etc., mas, eles estão sendo construídos com as características de nossos resíduos, dos resíduos da cultura de geração e de rejeito da nossa população. É, eu acho que aqui tem alguns elementos que são muito interessantes, né? Primeiro, pensar nessa economia circular, o fato de poder utilizar aqueles resíduos dentro do próprio ambiente. Então, por exemplo, o biometano, que em alguns casos abastece os próprios caminhões que estão ali operando, né? Então, com isso você resolve um problema, e eu acho que tem um conceito muito interessante por trás, que o resíduo, na verdade, ele é um meio de você gerar novas atividades econômicas. Então, ele não pode ser visto como um problema, ele tem que ser visto como uma solução para a geração de outras atividades e, portanto, em especial agora, no pós-pandemia, onde nós tivemos tantos problemas econômicos, nós vamos ter que olhar para essas questões, né? Tudo aquilo que permite geração de novas atividades econômicas, novos empregos, e isso acaba sendo muito relevante em termos práticos, né? E você trouxe esse elemento aqui. Então, a economia circular ali é envolvida nesse processo. Também é importante colocar para vocês que nos assistem hoje que toda a sistemática que foi pensada no Estado de São Paulo para os combustíveis derivados de resíduos não fere a ordem prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, não significa a eliminação, por exemplo, da reciclagem e a separação daqueles resíduos que vão ter uma gestão por parte dos catadores e das cooperativas. Muito pelo contrário, isso continua ocorrendo de forma que nós possamos cumprir integralmente essa norma, né? Eu acho que esse é um elemento importante porque quando se fala em combustíveis derivados de resíduos, muitas vezes as pessoas pensam que tudo aquilo vai deixar de lado uma segregação dos resíduos e, portanto, o papel dos próprios cooperados e das próprias cooperativas. Mas não é isso que está em jogo. Inclusive, o regramento publicado recentemente pelo Estado de São Paulo tem um dispositivo claro de que só pode haver a geração do combustível, do CDR, após essa segregação prevista em lei, né? Eu queria te fazer uma pergunta porque você atua no setor privado, como consultor, né? E nós sabemos pelas pesquisas que ainda por muitos anos vão faltar pessoas atuando na área de meio ambiente. Então, acho que é interessante você, como consultor, colocar assim, o que você recomenda para quem quer atuar nessa área. Fala um pouquinho da sua atuação direta como consultor ambiental, né? Você ligado a resíduos. Que tipo de expertise vai ser exigida desses profissionais para que eles sejam mais completos e possam, na verdade, estar preparados para esse mercado de trabalho dentro desse contexto? Excelente pergunta, novamente. Isso me exige uma reflexão. Então, no fundo, é o seguinte, hoje eu diria que a história da gestão de resíduos no Estado de São Paulo, do ponto de vista de segurança, de garantias, etc., é um modelo quase perfeito, completo. Mas não é completo, porque quem mexe com resíduos sabe que cada dia é um novo dia para novos desafios, para novas vitórias, para um novo olhar e novas oportunidades. Então, o que nós conversamos sobre as oportunidades múltiplas que nascem da boa gestão, da boa e da correta gestão dos resíduos, resgatando e restituindo os próprios resíduos dentro dos ciclos da matéria, da energia econômica, etc., no fundo, acabam preservando também o meio ambiente, que, em realidade, é o nosso, é o grande patrimônio desse país. Então, com isso, o que eu poderia falar para quem quer entrar no meio ambiente, etc., e usando o Estado de São Paulo como referência, e aí colocando também, eu vou também só reforçar o que você comentou sobre o CDR, etc., Quando se fala no Estado de São Paulo, nós estamos falando, é preciso dar uma dimensão, uma vitória e essa condição consolidada no Estado de São Paulo, significa uma correta gestão para uma população que representa praticamente mais de 20% e toda a população do país. Isso é magnífico. A outra questão, e de tal forma que a população do Estado de São Paulo, para se ter uma magnitude de referência, é superior ao que a população de países como Austrália, Canadá e diversos outros, e também territoriais. Se você pega o Estado de São Paulo, ele tem uma dimensão superior ao próprio Reino Unido. Então, são resultados de vulto, e eu trabalho aqui no Brasil, não só no Estado de São Paulo, mas eu nasci no Estado de São Paulo, e uso como berço e como referência, e trabalho em 24, já dos 27 distritos, unidades do país. E o que eu tenho visto, falando sobre referência para quem quer entrar, etc., é que a própria CETESB, eu acho que tem que ser encarado como um polo de inspiração. Polo de inspiração, de boas técnicas, de seriedade, de competência, mas mais que além disso, de tecnologia e de políticas públicas corretas. No meu percurso, em todas essas unidades federais e em outros países da América Latina, a CETESB é usada como referência absoluta de correção, de técnica e de modelo de planos e programas. E essa forma indutora de correção da CETESB é uma coisa que tem que ser sempre elevada, e mais ainda, todos os órgãos ambientais dos vários estados, os próprios governos, reconhecem isso, e além disso, de uma forma muito grata, eu fiquei sabendo na semana passada, que alguns técnicos do órgão ambiental do Ceará, eles participaram, têm participado do programa da Escola Superior da CETESB, técnicos da SEMASI, e são técnicos que vieram para cá há cerca de cinco anos, foram recebidos, assim como Ceará e vários outros estados, e foram recebidos de braços abertos pela equipe técnica da CETESB, e hoje, com muita gratidão, com muita alegria, eu vi que eles estão participando, se potencializando e melhorando. Eu acho que essa é a inspiração para os outros órgãos, essa é a inspiração para os profissionais, que no fundo, no pano de fundo, ele acaba tendo como lastro uma questão de seriedade e cidadania também. Eu agradeço, e você mencionou um ponto importante, que é a Escola Superior da CETESB. Nós vamos ter oportunidade de fazer um programa só falando sobre a Escola Superior da CETESB, e todas as oportunidades de cursos que nós temos lá, para a formação dos técnicos. A CETESB já formou muitos técnicos, não só no Brasil todo, mas na América Latina, em geral, e vale a pena consultar o site e conhecer um pouquinho das opções de cursos que nós temos lá. Mas, já partindo para o final da nossa entrevista, eu queria perguntar para vocês, para você, como que a gente tem, na verdade, como se assegura esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, do ponto de vista da população dos municípios, em relação ao trabalho que tem que ser feito na gestão de resíduos sólidos. Pela sua experiência, você que aí já trabalhou em diversos municípios, orientando, inclusive, essa gestão de resíduos, como fica o papel dos municípios nesse caso? Como que é essa relação do trabalho do consultor em relação aos próprios municípios e a gestão de resíduos? Novamente, excelente. Então, eu vou contar um pouco dessa, de novo, da minha interface com a CETESI. Eu participo de grandes aterros, etc., no município de São Paulo, fora e assim por diante. Mas, tinha-se esse desafio de reversão da condição de gestão correta no Estado e assim por diante. Lançado o desafio, e quem, como eu falei, quem trabalha com o meio ambiente tem que gostar do desafio a cada dia, eu me debrucei junto com a equipe da CETESI, etc., e separamos regiões piloto no Estado. O que seriam os pequenos municípios com quantidade de geração abaixo de 10 toneladas por dia, aqueles até 25, até 100, e assim por diante. E fizemos uma série de viagens, entendimentos, leituras de quais seriam as melhores soluções para cada tipo de resíduo, para a dimensão daquela população, e, além de tudo isso, para as culturas específicas de cada região. E daí se nasceu várias soluções, e se construiu, e a CETESB consolidou, as soluções para os pequenos municípios com os aterros em valas, as soluções para os médios municípios com aterros em trincheiras, os aterros sanitários propriamente ditos, e, além disso, num outro passo, eu participei de planos diretores, também como modelos para o Estado de São Paulo, regiões do litoral norte, entre serras e águas, etc., onde se tinha, onde se fez uma modelagem de quais conjuntos de municípios poderiam ser bem resolvidos com aterros independentes, quais aqueles que poderiam ser bem resolvidos com aterros regionais. E, em vários desses, em algumas regiões, resultou com dois aterros regionais, etc., porque toda essa segurança necessária, todo esse arcabouço do aterro sanitário, ele exige investimento, mas, mais que isso, é preciso uma reflexão da questão de se ter várias unidades de disposição de uma forma difusa, ou unidades centralizadas com segurança total monitorada, e assim por diante. Evidentemente, isso faz com que haja necessidade de, na gestão do município, ter uma limpeza pública muito bem elaborada, estações de transferência muito bem estruturadas, e transportes secundários com carretas, etc. Alguns foram até com navios, com barcos, etc., que era ilhabela, etc., e a coisa foi muito bem estruturada e resolvida. Esse olhar leva em conta também a própria questão de sustentabilidade econômica de cada um, financeira de cada um dos municípios. Muitas vezes, tem municípios que o próprio custo de um aterro em vala, que exige uma área dedicada, uma área que seja selecionada com grandes virtudes, ao contrário de um aterro que tenha toda uma parafernália de impermeabilizações, de proteções, ele tem que ser potencialmente competente. E, muitas vezes, alguns municípios tinham dificuldade até de manter alguns equipamentos, alguma mão de obra dedicada, ele tem que ser compartilhado, e aí começam a pulverizar as garantias de continuidade e da qualidade. Então, primeiro, o IQR é fundamental no ponto de vista da CETESB acompanhar, e outra, a partir do momento que se fez essas leituras, se abriu oportunidades até para linhas de financiamento para pequenos municípios, e de todas essas atividades, nasceram manuais, soluções efetivas, etc., que a CETESB construiu para cada tipo, para cada envergadura de municípios, regiões, e importâncias ambientais, quer sejam próximas a reservatórios, quer sejam nas regiões marítimas, quer sejam nas grandes áreas de Mata Atlântica e assim por diante. Eu acho que é uma construção. É, correto. Eu acho que você colocou muito bem, Luiz Sérgio. Não existe uma solução única do ponto de vista de aterros. Até por isso, os modelos que vêm de outros países são interessantes, mas não são, não podem ser aplicados diretamente, sem customizar para aquela região que vai ser atendida, né? E é exatamente isso que se procura fazer hoje. O Estado de São Paulo tem incentivado as soluções regionalizadas, porque você tem uma redução do custo, tem um aterro com uma melhor condição, mas também é importante que ele tenha um resultado econômico. Então, esse resultado econômico, ele vai ser atingido muito mais facilmente se nós tivermos um aterro que atende vários municípios do que um aterro para cada um dos municípios. Então, muitas vezes, o custo de fazer esse grande empreendimento acaba não compensando do ponto de vista econômico. Mas eu queria agradecer pela sua presença no nosso Alô CETESB, dizer que para nós é muito interessante olhar não só a visão da CETESB, mas também a visão daqueles que atuam em conjunto com a CETESB, né? Atuam proximamente à CETESB. E por isso que nós tentamos, em cada um dos programas, trazer alguém de fora, trazer alguém do mercado que possa também mostrar como isso funciona no setor privado. E foi muito boa essa conversa, foi muito bom aprender aqui com toda a sua experiência de 30 anos, né? E eu queria, na verdade, reforçar que hoje o principal programa da CETESB é o que a gente chama de CETESB de Portas Abertas. Então, nós estamos abertos para orientar os municípios no que diz respeito à gestão de resíduos, também para orientar aqueles que atuam nas diversas atividades privadas, de forma que não só o licenciamento seja mais célebre, mas também a própria fiscalização, enfim, todo o trabalho que nós realizamos possa ocorrer da melhor forma possível. E eu deixo aqui, então, o meu sincero agradecimento pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, Patrícia. É uma honra estar aqui. Obrigada. No programa de hoje, nós vimos que a qualidade dos aterros no estado de São Paulo é muito relevante. Nós temos 97,8% de aterros adequados. E a CETESB tem um compromisso com o estado e um compromisso com você que habita o estado de São Paulo de fazer essa gestão, de acompanhar como isso ocorre nos nossos 645 municípios, porque uma boa gestão de resíduos sólidos significa qualidade de vida, significa um ambiente adequado para a nossa vida. E aí E aí Obrigado.